Música Glória a Deus, mais uma tração na boca do Brasil E até em outros lugares do mundo O solinho que conquistou o Brasil e o mundo Canta comigo Salvador É sensacional Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca E saber deslizar salvador Vem deslizar do mar, eu tô gostando do bem Ela me pede mais, não para não meu bem Vem sentando, gostou sempre o pai Vem jogando Chama suíça Vem deslizar do mar, eu tô gostando do bem Ela me pede mais, não para não meu bem Vem sentando, gostou sempre o pai Vem deslizar do mar, eu tô gostando do bem Vem deslizar do mar, eu tô gostando do bem E vem jogando de lá É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do naval Tô na zona de perigo Foi beijando com a boca Acabam nada, nunca Essa bebê pra Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando Gostou seu pai E vem joga Vem deslizando Que eu tô Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando Gostou seu pai E veja Boa noite, casal Bora Vem deslizando Que eu tô gostando É mais um ano de verde É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do naval Tô na zona coisa linda Beijo nisso Coitando Foi beijando minha boca Com a mão A mão Na minha nu Quem sabe a coreografia E sabe a dança E sabe a dança E sabe a dança Bora, bora, bora Vem deslizando Vem deslizando Que eu vou E eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem sentando Gostou seu pai E vem joga Desliza Salvador Vem deslizando Vem deslizando A CIDADE NO BRASIL